Aqui ó, essa aqui é a praia de Riacho Doce, bem conhecida de todos nós alagoanos aqui do povo de Riacho Doce e bairros adjacentes. Aqui são as jangadas, onde elas ficam aqui apuradas na praia, né? Riacho Doce. Tá assim hoje deserto, hoje é terça-feira, né? Mas aqui é conhecida como Vila de Pescadores. E acho doce assim, as praias são as mais limpas de Alagoas, bem visitada, bem requisitada aqui por todos os turistas, centros turísticos. Aqui no final de semana fica repleto de gente jogando bola, outros com as suas famílias, usufruindo, né? Usufruindo da natureza que Deus proporciona a todos nós. Então eu costumo dizer isso aqui ó, cresci aqui, né? Isso aqui é o meu dia a dia, aqui em Riacho Doce. Ali estão os pescadores, uns já estão aguardando alguma jangada chegar, pra trazer a praia. E a praia de Riacho Doce é aqui ó. Costumo dizer, saúde certa pra mim e pra sua família, Riacho Doce todos os dias. Então isso aqui ó, crescemos aqui pegando peixe, temos familiares que cresceu pegando lagostas aqui, nas pedras, nessas pedras aqui em Riacho Doce tem um peixe chamado batata. Deixa aí seus comentários se eu ouviu já falar sobre Riacho Doce, litoral norte da Lagoas, aqui ó. O aquário natural. E sempre vamos mostrar aqui a nossa, nosso dia a dia, nosso dia a dia aqui em Riacho Doce. Então saúde certa TV é o nosso canal no YouTube. Temos nosso Instagram saúde certa Marcos Oficial e MD Comédia no Kawai. Segue a gente aí, deixe seus comentários e vamos seguir avante para os próximos vídeos que iremos apresentar pra você. Tá certo? Deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo, sinta o dedo no like com força, né? Riacho Doce todos os dias e aqui ó, crescemos aqui. O privilégio de mostrar isso aqui pra você, pra você que deseja vir pra cá, pra o litoral norte de Alagoas e quer visitar as praias, são as praias mais belíssimas de todo o planeta, né? Nosso Brasil é rico, né? E o povo acolhedor, o povo de coração quente. Vem pra cá, vem pra Riacho Doce, deixe seus comentários. Todos os dias ó, aqui uma jangada já, já tá pronta aqui pro pessoal aí pescar. Tá certo? O pescador, como eu mostrei pra vocês, estão todos ali, né? Aguardando o momento certo. Pra seguir com seus trabalhos diários. Um abraço a todos, deixa o seu like, comenta, segue a gente, se inscreve aí no nosso canal, subscreve, né? Segue a gente, deixa aqui no comentário. E estamos juntos!